A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na tarde da terça-feira, 2 de maio, nossa equipe foi informada que na rua Hermínio José Soares com a rua João Pessoa havia um buraco causado pelas obras da Corsã que está realizando a substituição do encanamento em todo o município. Porém, com a passagem dos veículos, o aterro efetuado para a cobertura do buraco cedeu, causando um desnível na rua e danificando veículos que trafegam pelo local. Para nossa surpresa, no momento em que nosso cinegrafista estava realizando algumas imagens, o responsável pela obra o questionou o porquê de estarem efetuando estas imagens. Nosso cinegrafista relatou que seria uma reivindicação de nossos web-espectadores sobre o problema que o desnível estava causando a alguns motoristas. No mesmo instante, o responsável da empreiteira que realiza a obra pegou uma reta escavadeira que estava prestando serviço próximo ao local e efetou o aterramento do buraco, amenizando o problema que estava prejudicando os motoristas há mais de uma semana. Música Música